Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso Banco do Brasil 2020. Nessa aula vamos continuar resolvendo questões, mas quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá, acompanha comigo a leitura dessa questão que diz assim. Com base na figura do Excel 2013 ao lado, considere que o usuário digitou no endereço de célula A1 o seguinte igual moeda, abre parênteses 2,2, fecha parênteses e logo após pressionou a tecla Enter do teclado. Qual o resultado da fórmula na célula A1? E aí vem a letra A ali, a letra B, C, D e E com várias formatações e diversos valores. Para entender o que faz a função moeda, deixa eu mostrar para vocês na prática. Estou aqui no meu Excel, digitei moeda. A função moeda tem dois argumentos. O primeiro argumento é o número que eu desejo formatar como moeda. Vamos botar o número 2 como pediu a questão. Aí eu boto um ponto e vírgula para separar os argumentos e o segundo argumento indica quantas casas decimais. Se eu botar 2, quer dizer que eu estou pedindo aqui para formatar o número 2 como moeda com duas casas decimais. O primeiro 2 é o número que eu quero formatar e o segundo 2 é a quantidade de casas decimais. Então vai ficar R cifrão 2,00. Se eu colocar igual moeda, vamos colocar um número maior aqui, 2.897,3. Isso quer dizer que eu quero formatar o 2.897 como moeda com três casas decimais. Aí ficou R cifrão 2.897,00, ponto é separador de milhar, vírgula 0,00, com três zeros. Se eu colocar agora, vamos exagerar aqui, igual moeda, vamos colocar o número 1.298. Vamos colocar agora ponto e vírgula 5 de cinco casas decimais. Aí ficou R cifrão 1.298, pontinho para separar os milhares, vírgula 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Mas a questão tinha pedido esse primeiro exemplo que eu fiz aqui, 2.2, quer dizer, formatar o número 2 como moeda com duas casas decimais. Então o resultado tem que ser R cifrão 2,00, que nós encontramos aqui na letra C de Canadá. Como é a resposta e o gabarito dessa questão, assim aprendemos como formatar a célula usando a função moeda. Primeiro argumento, o número, que eu desejo formatar com moeda. E o segundo argumento, a quantidade de casas decimais. Resposta C de Canadá, sem dúvida nenhuma para a questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei. É muito importante aí também deixar comentários dizendo o que está achando dessa nossa série de vídeos aqui para o concurso do Banco do Brasil 2020. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!